Se você não passar esse ano na SPCX, Lucas, e daí? Você tem muitos anos pela frente pra fazer a prova. Olha que legal. Ano que vem não vai ter mais o colégio. É só você se organizar. Então tira esse peso de querer ser aprovado de primeira, velho. Eu tenho que ser aprovado. Cara, para com isso. Esquece ser aprovado. O que você tem que fazer, Lucas, é todo dia, antes de dormir, responder a seguinte pergunta. Hoje eu dei o meu melhor? Sim. Não. É simples, velho. Isso resume tudo. Tudo. Esquece longo prazo. Esquece. Eu tenho que ser aprovado. Não. Você não tem que ser aprovado na SPCX. Você tem que hoje ter dado o seu melhor. Amanhã você tem que dar o seu melhor. Depois de amanhã você tem que dar o seu melhor. Vocês lembram? A gente já falou várias vezes que em curso operacional a gente foca em quê? Na próxima, o quê? Refeição. Refeição. Então qual que é a sua próxima refeição? É o dia. É o dia. Terminar o dia bem. Entendeu, Lucas? Tchau. 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 Obrigado.